Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano do Ensino Médio, aula 5, a Geopolítica da Primeira Guerra Mundial, parte 1, o Contexto e as Alianças. Muito bem, a nossa aula está estruturada em dois momentos. No primeiro, falaremos sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial. E no segundo, destacaremos um pouco mais sobre as políticas de aliança que levaram, então, ao, em parte direto, a estrutura geopolítica da Primeira Guerra Mundial. Bom, contexto, o que levou, então, à Primeira Guerra Mundial? Lembra, nas aulas anteriores, falamos sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo financeiro, industrial, do imperialismo, do neocolonialismo, a divisão da África? Todo esse contexto levou, então, a uma rivalidade, a um clima de tensão na Europa. Porque, lembra, a Alemanha, sobretudo, não se sentiu beneficiada com a partida do continente africano, enquanto que França e Inglaterra levaram maior parte do território africano. Percebam, então, todos precisavam se desenvolver, todos precisavam crescer no capitalismo financeiro e industrial. Porém, só alguns desses países, como França ou Inglaterra, tiveram as condições propriamente ditas de desenvolvimento. Isso vai gerar insatisfação, isso vai gerar contestação. Perfeito? Então, esse é o contexto que eu quero que você entenda. Aqui eu trago uma imagem, olha só, dos líderes partindo do continente africano, né? A divisão ali, os belgas, os franceses, os ingleses, os alemães, dividindo ali. E, no outro lado, eu trago também uma outra imagem para você, dizendo assim, o mundo é meu, né? Provavelmente, ali pode ser a figura de um inglês, o mundo é meu. E, enquanto que as outras potências, na época, nós não entendemos dessa forma, né? Estamos respondendo ali. Então, esse é o clima, esse é o ambiente que antecede a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a gente vai encontrar rivalidades imperialistas, né? Tem a ver com o que eu falei. Competição econômica entre as principais potências na época. Competição, capitalismo é competição. É disputa, território, mercadorias. Desejo de expansão do território e nacionalismo, né? Óbvio, quanto mais territórios, mais recursos, mais matérias-primas, mercado consumidor. Tudo isso tem a lógica do sistema capitalista. Dominação de áreas consideradas vitais para o desenvolvimento, como, por exemplo, áreas que têm possibilidade de extração de carvão mineral, perfeito? Ferro, aço. Que são matérias-primas fundamentais do desenvolvimento industrial. E tudo isso também envolve a hegemonia, disputa por domínio do continente europeu, né? Quem é que vai ser o dono da Europa, entre aspas? Qual é a potência que vai ditar as normas do capitalismo, as rédeas ali, as cartas da geopolítica que irá controlar o sistema? Tudo isso tem a ver nesse contexto. Além da Guerra Franco-Prussiana, esse elemento é fundamental. A Guerra Franco-Prussiana, como o próprio nome já diz, Franco vem de França, né? Lembra pra mim aqui. E Prussiana vem de Prússia. É um reino em que unia vários povos, dentre os quais ali vai dar origem ao país Alemanha, tá certo? A Alemanha nasce da Prússia. Então vai ser uma disputa entre França e Prússia, que é a Alemanha, propriamente dita, mais à frente. Isso vai influenciar muito na Primeira Guerra Mundial, como a gente vai ver a partir de agora. Olha só, os caminhos da Guerra Franco-Prussiana. Houve uma ascensão da Alemanha, com uma potência industrial no século XX. A Alemanha despontou. O que foi curioso é que a Alemanha, diferentemente de outras potências como a Inglaterra, a França, ela não tinha tantas colônias, perfeito? A Prússia não tinha tantas colônias quanto a França e a Inglaterra, mas mesmo assim conseguiu chegar a um patamar igual, até superior em alguns setores, a França e a Inglaterra, conseguiu chegar a esse patamar. Porém, atingiu um limite e precisava de mais territórios. Se ela quisesse continuar com seu desenvolvimento financeiro e industrial, precisava de mais territórios e mais matérias-primas. A alternativa encontrada pela Alemanha nesse momento foi simplesmente uma alternativa radical. Em 1870, em 1871, os alemães, a Prússia, na época, simplesmente anexou um território chamado de região da Alsácia e Lorena, um território francês, como se disseram aqui no marco. Olha essa região aqui. Aí você diz, professor, mas é só uma área pequena, não é tão pequena assim, é uma área considerável. E além de ser uma área considerável, é uma área rica em carvão mineral, uma área riquíssima, essa fonte de energia para mover as impostas. Então, simplesmente, a Alemanha anexou. Como é que se anexa um território? Por meio de guerra, né? Guerra é um exército forte, não se anexa esse território. E levou, então, basicamente, a guerra franco-prussiana, a guerra entre França e a Alemanha, que era Prússia na época. Beleza? Como eu coloco para você aqui, a região da Alsácia e Lorena fica bem localizada entre a França e a Inglaterra, e a Alemanha, perfeito? E ela é rica em minério de ferro e carvão, que movimenta as indústrias, é matéria-prima, é energia, tudo bem? E eu te digo assim, será que a França não irá reagir diante a perda desse território importantíssimo estratégico? Eu te digo assim, novamente, que a França vai ficar com isso entalado aqui, perfeito? O reino da Prússia fica meio forte militarmente, e a França estava se desenvolvendo naquele momento também, industrialmente, e o custo de uma guerra talvez não fosse tão importante, não fosse tão significativo, não fosse tão necessário para os franceses, porque eles estavam interessados mais, na verdade, em desenvolver comunicamento de território. Mas eles perderam uma parte desse território, e isso ficou aqui engasgado, os franceses. E os alemães continuaram se desenvolvendo, então, na região da Alsácia e da Orém. Mas guarda isso para você, que vai ser um fator que vai levar também à guerra lá na frente. Observe, então, que além da Guerra Franco-Prussiana, o continente europeu vivia um momento aí do pan-eslavismo, ou também do nacionalismo sérvio. O que é isso, professor? Havia um sentimento nacionalista dos cérvios, que é essa região aqui, na Cérvia, aqui na Península Balcânica, de se formar uma grande cérvia. Esse era o objetivo, esse era o que os cérvios almejavam, aquele nacionalismo exacerbado de formar um grande país forte, um país desenvolvido. E para isso, os cérvios precisariam de mais territórios. Verdão, como você vê aqui, é um país pequeno comparado aos outros impérios aí no século XIX na Europa. Perfeito? Então, havia esse desejo da grande cérvia. Eles eram bem entusiasmados aí para conquistar essa grande cérvia. Havia também o desejo dos russos unir os povos eslavos. Quem eram os povos eslavos? Os povos eslavos eram os cérvios, croatas, bórgios, eslovenos, que viviam aqui na Península Balcânica. Os russos tinham um desejo de unir esses povos, num só território também, conectando a Rússia, né? O Galha, a Romênia, os eslavos, a Península Balcânica e a Rússia. Converam o grande império. Esse era o desejo dos russos. Mas o que, de fato, existia nessa região balcânica era o Império Austro-Húngaro. Olha só aqui, o Império Austro-Húngaro, o grande império, é que controlaram esses povos eslavos. E os cérvios não estavam satisfeitos com esse governo do Império Austro-Húngaro. Eles queriam a todo momento romper, queriam anexar parte do Império Austro-Húngaro e formar uma grande cérvia. Então, percebam o sentimento de nacionalismo, o sentimento que permeava a Europa nos Balcas, com o sentimento radical de anexação de territórios, formação de grandes espaços geográficos, político e econômico. Beleza? Tudo isso vai envolver um ambiente de tensão na Europa do século XIX e início do século XX. E vai culminar, então, esse momento com o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Ele foi a uma visita em Sarajevo, na Bosnia-Herbovina, e foi simplesmente morto desse herdeiro do grande trono aqui, do Império Austro-Húngaro. Ele foi morto por um sérvio, um nacionalista sérvio, que estava insatisfeito exatamente com esse Império Austro-Húngaro. Na sequência, o Império Austro-Húngaro não vai cruzar os braços e vai se envolver tão fortemente nesse assassinato do herdeiro do seu trono e irá decretar guerra à Sérvia. Assim, o decreto guerra à Sérvia, agora nós vamos lutar contra esses sérvios e anexar esse território sérvio. Ele disse, olha aqui, Império Austro-Húngaro e Sérvia. Aí você diz assim, professor, mas é uma guerra mundial, mas por que é só o Império Austro-Húngaro e Sérvia? Calma. Primeiramente, só esses dois países. Mas, como eu te falei, existem variedades históricas na Europa que irão competir, irão motivar a união, tá certo? De alguns países contra outros. E aí sim vai se constituir uma guerra mundial. E essa união vai ser feita por meio de políticas de alianças. São basicamente duas. A chamada Tríplice Aliança e a Tríplice Pente. Mas a Tríplice Aliança vai ser resultado da anexação de quem? Do acordo entre quem? A Alemanha se une ao Império Austro-Húngaro. Diz assim, eu apoio vocês nessa guerra contra a Sérvia. Eu sou o Império Alemão, o Império Prusciano. Nós apoiamos o Império Austro-Húngaro. São vizinhos aqui, irmãos. Então tem um apoio do Império Alemão. Logo, na sequência, a Itália também manifesta apoio ao Império Austro-Húngaro. na luta nessa Primeira Guerra Mundial. Para não ficar atrás, turma, vai começar a ter também outro tipo de aliança, que é a chamada Tríplice Pente. Na sequência, um Império Britânico, a Inglaterra, manifesta apoio à Sérvia. A França também manifesta apoio à Sérvia. A França ali... Você acha que a França ia ficar do lado da Alemanha? Não, não. Fica do lado da Sérvia. A França manifesta apoio à Sérvia. E, por fim, os russos do plano eslavismo vão apoiar a Sérvia também, claro, os irmãos sérvios, eslavos. Então aí você vai ter o contexto das alianças da Primeira Guerra Mundial. Olhando então, o mapa ficaria mais ou menos nesse sentido. No centro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Perostrum, Itália. E no entorno ali, rodeando, você teria a Tríplice Entente, com Rússia, França e Inglaterra. Seria essa a localização, a estrutura geopolítica dessa Primeira Guerra Mundial. Eu trago pra você aqui ainda que os países da Tríplice Aliança também foram chamados de países centrais porque eles estavam no centro geográfico aqui europeu da guerra. Perfeito? Então, observe que pela localização, turma, desses países, você tem o entendimento claro de que o que teria mais vantagem aí. Primeiro, porque a Itália, um ano, pouco depois, até menos, a Itália mudou de lado. Ela foi pro lado da Tríplice Entente, porque a ela foi prometido territórios na região dos Balcãs e ela mudou de lado. Virou a casaca a Itália, digamos assim. Mas olhando pela localização, claramente, os países da Tríplice Entente, olha só, eles teriam mais vantagem numa guerra propriamente dita porque eles estão cercando os países da Tríplice Aliança, olha, estão no centro, não tem pra onde correr, basicamente. Você está aí no centro, você está encurralado. Enquanto que os países da Tríplice Entente estão com uma possibilidade maior de ação, né? Então, essa é a estrutura territorial dessa guerra. Aqui eu trago um mapa pra você que representa um pouco dessas rivalidades que levaram as alianças políticas da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Perfeito? Ali, os servos, a Rússia, né? Essa união dos servos com a Rússia muito forte. A rivalidade entre França e Alemanha também pesou muito nesse contexto, perfeito? A proximidade ali dos ingleses com os alemães ali na poderio naval. Tudo isso pesou muito nessas alianças. E, resumindo tudo, turma, eu trago pra você as causas, né? Basicamente, dessa Primeira Guerra Mundial são várias causas. Você não vai se contentar somente com a morte do herdeiro do Império Austro-Húmero, não. Tem contextos muito maiores aí. Tem o contexto do pan-slavismo, tem a Guerra Franco-Prussiana, tem rivalidades imperialistas no capitalismo financeiro, industriado, certo? No conjunto de fatores que você tem que compreender e levar para uma provável questão que motivou essa guerra. Tudo bem? Então, aqui eu trago esse resumão pra você. Esse conjunto de elementos e países que participaram e suas motivações para a condução dessa Primeira Guerra Mundial. E por hoje, a nossa aula fica por aqui. não esqueçam de fazer os exercícios no CIGA-A. Perfeito? Que na próxima aula falaremos sobre a continuação dessa Primeira Guerra Mundial a parte de hoje. O desfecho e as consequências desse embate, desse conflito que a gente começou a moldar, a compreender a partir de agora. Um grande abraço e até a próxima!